Ajuda-me a casa para virar, amando no raio, em que eu ando com o nicho para o favela, em que eu sou a gente. Aboçado! 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 Amor, Aboçado de viragemiva é inteligente, a cobambalari de até ombaldada, Aboçado! Aboçado! O méloca! Aboçado! Amém, agora nós vamos racistos, E aí O que é o que é o que é? O que é isso? e o pôtura Fala, atacaIOn háva a ação da vida Et-Bicara Amarato de api nel-Bicara , han Una Kêes. Qona Forma, Chê Kadej Api nè on-a peri Edi-Eynna Abba Sioban de din gata a tê-Sio Saba E-Sas queisiao Bicara Kadeci o morbu é Amitizi o morbu Amulâi e Imanuses E aí tem, viam tudo que você conhece.